Muito bem, boa tarde a todos, retornando às nossas atividades aqui nesse seminário para a implementação do modelo do Código Sanitário para o SNVS. Estou aqui com a Diná, o que nós faremos então agora? Por favor, Diná. Bom, gente, boa tarde. Seguindo a nossa programação, nós temos agora as perspectivas dos participantes do projeto, no que tange as diretrizes 8, que vai ser sobre processo administrativo sanitário, participação e controle social e, por último, financiamento. Então, a gente sabe que vocês já trabalharam todas as diretrizes ao longo do projeto. Em relação ao PAS, nós tivemos uma mudança agora recente, por conta da inserção do termo de compromisso no artigo 28A da Lei Federal 6437. Então, a gente sabe que, querendo ou não, as minutas também passaram por mais essa mudança. Então, eu vou chamar aqui, nós vamos trabalhar apenas essas três últimas diretrizes, em função de que as outras a gente já trabalhou na primeira oficina presencial. Então, eu vou chamar aqui o Antônio Carlos, que vai representar a Vigilância Sanitária do Estado do Ceará para fazer a sua apresentação. Seja bem-vindo. Aqui no meio. Bem, vou tentar ser breve, mas vou quebrar o protocolo, cinco minutos, cinco minutos. Sentado, pronto, a gente fica. Sob ordens, seguindo o código, eu vou enxergar daqui, mas, para a primeira apresentação, eu acho que, até as outras diretrizes, vou abrir, eu não vou fazer a leitura aqui de artigo, vai ficar cansativo, mas vocês vão ver como a gente estruturou, como a gente estruturou, opa, está cortando ainda. A gente vai apresentar rapidamente, trajetória na elaboração do código. Assim, acho que todos nós aqui, vivenciamos, nesse período, desde janeiro, fevereiro. E aí, o que acontece? A gente fez só uma pequena apresentação resumida, que a gente fez para visita, lá no Ceará. E eu acho que, é só para registrar aqui, acho que alguns de vocês vão aparecer, principalmente na oficina, mas, assim, porque esse momento é tão marcante, para a gente que fez Vigilância Sanitária, e, quem está nessa geração, vivenciou a elaboração do código. A gente viveu algumas emoções, sensações nesses últimos meses. E a gente fez aqui um registro, do que foi isso, e a gente fecha com as diretrizes, viu? Mas, assim, é só para ficar marcado, também, a nossa trajetória na elaboração do código, que não foi muito diferente da de vocês. Que não foi muito diferente da de vocês. Tudo começou, quando foi anunciado a adesão ao código, e aí, até o período que formou o grupo, acho que vocês dizem, 27 do 2, quando a coordenação de Vigilância Sanitária designou as pessoas, queriam participar, então, teve de formar o grupo. Por quê? Eu acho que, igual a vocês, a gente não estava dedicado só ao código sanitário, acho que a maioria aqui, o código, ele entrou como uma atividade a mais. A gente tinha nossas tarefas diárias, eu sou técnico, inspetor, tenho meus relatórios para fazer, minhas inspeções, e fui convidado a colaborar no código, como minha colega Maquelli, que é advogada lá do Partido Jurídico, veio participar do código, e tem gestor nessa equipe, tem técnico, e tem o pessoal do jurídico. Então, foi preciso fazer o grupo, porque a gente tinha nossas atividades diárias, precisava se comunicar. Pode passar. E aí, nessa trajetória, começou lá com o grupo, vieram as participações nas oficinas remotas, acho que alguns estão até aí, que acho que todo mundo vivenciou isso, participando das oficinas remotas, está ali o Ceará, tinha gente aí na salinha, lá na Visa, mas tinha gente da nossa equipe, participando, de casa também, e eu acho que isso aconteceu com vocês todos, na rotina do trabalho, parar para participar das oficinas na segunda-feira, então, isso é um registro dentro dessa caminhada. Então, vieram as oficinas remotas, pode passar. E nessas oficinas remotas, aí só para ilustrar para vocês, era um movimento também no dia da oficina, a gente passava por várias situações, o grupo se agitava da mesma forma, aí a gente colocou isso, alguns registros durante a oficina, e aí o Marco chamou a atenção até do último aí, e a gente tinha o desafio também, de participarem do times, gente que tinha dificuldade, adesão e caía, tem até uma mensagem da colega no final, minha tela desapareceu, fui ver os participantes, e agora não estou vendo a apresentação, então, durante esse momento, ninguém me aceitou, a reclamação, então, dentro do grupo, também tinha essa movimentação, e eu acredito que vocês também passavam por isso, era um não entrando em contato com o outro, não estou conseguindo assistir, e hoje eu não posso, assisto depois, então, aconteceu isso também, pode passar, que tem umas coisas a mais aí. E vieram as reuniões, que eu acho que aconteceu também com cada um de vocês, no município, no estado, aqui são só alguns registros do nosso grupo, mas que vocês também vivenciaram isso, reuniões, foram muitas, para revisar, para dividir tarefas, pode passar, que a gente tem já falado a minuta, e vieram muitas reuniões, eu acho que vocês também, vários encontros, da turminha, para bater cabeça, para tentar dividir tarefas, pode ir passando. Muitas reuniões, e vieram muitas reuniões, pode ir passando. Mais reunião, vamos ver a presença aí, são os colegas lá da Avisa Ceará, pode ir passando. E vieram muitas discussões, eu acho que é onde a gente se prendia mais, eu até fiz esse registro aí, e a gente era muita discussão mesmo, acho que isso aconteceu com vocês no grupo, até a gente fez esse registro, a colega lá, o pessoal se exaltava, vai ter de colocar isso sim no código, até eu fui dizer para a minha chefe, olha aí, como é que não coloca um artigo desse? Ela, ou coloca ou vai apanhar, então, não, meu filho, vai lá para o código agora mesmo, o que você está pedindo, a gente coloca. Então, eu acho que todo mundo viveu essa emoção também, de discutir, de tentar colaborar, isso foi o que a gente viveu também lá no Ceará, e acredito que vocês também. E aí, vocês veem até pelas frases, o que acontecia, a confusão dentro do próprio grupo, dentro dessas discussões, dessa discussão toda que acontecia, aí são só alguns registros, que o grupo também movimentava, o grupo do ZAP, dentro dessa discussão também, pode passar. E aí, também vieram muitas leituras, eu acho que todos aqui passaram por isso, vieram muitas leituras também, de pegar lá a nossa legislação antiga, de pegar o que estava impresso, todo mundo passou por isso, pode passar. Muitas leituras, e vieram muitas leituras, e aí, eu acho que ainda botei a apresentação trocada, mas, tinha os registros, e aí, eu acho que acabou que fui cortando, era outra, que tem, inclusive, os registros, eu vou trocar, porque aqui compromete, a gente botou a mesma apresentação, ele pegou lá do Ceará, que você viu, e tem já os registros também, desse pós-encontro, que tem vários registros, acho que na hora do arquivo lá, trocou, trocou, acabou indicando que foi o arquivo do outro, mas, assim, vou fechar aqui, tinha outros registros, além dessa, eu vou levantar um pouco, está pegando lá, a gente, o que acontece, a gente queria mostrar aqui, que tem uma trajetória, essa construção, que a gente viveu como visa estadual, tinha outros registros aqui, fotográficos, do encontro presencial, que tivemos outros momentos, marcantes, acabou ainda a apresentação trocada, peço desculpa, e aí, o que acontece, foi fruto, dessa união, dessa discussão, de muito estudo, de quem pôde colaborar, que a gente chegou à minuta do código, como acho que todos, todos aqui chegaram, então, é fruto desse trabalho, desse aprendizado, pode passar, deixa eu ver aqui, e para terminar, peço desculpa, não ter colocado nessa, os registros de todo o movimento, que a gente teve, tinha muitos registros, da presencial, que foi muito rica, de todo o trabalho, de discussão em cima do grupo, e terminando essa parte aqui, da trajetória, a gente traz para vocês, e acho que os colegas da Bahia, acho que devem conhecer, Délio Barbosa, que eu acho que é um pesquisador, lá da Bahia, da parte de vigilância sanitária, e essa definição, de vigilância sanitária, eu acho que reflete o código, reflete o que a gente está buscando, fazer com o código, para quem não conhecia, a verdadeira vigilância sanitária, é aquela que começa, com a purificação da nossa alma, para que possamos entender, a nossa inserção, no ambiente em que vivemos, isentando os nossos irmãos, dos riscos e agravos, que geramos, permitindo, que seja liberada, a clorofila da vida, o amor, e eu acho que é isso, que a gente está tentando fazer, na construção do código, proteger, a nossa, a população, proteger os nossos irmãos, é isso que a gente busca, na construção do código, e é isso que a gente busca, no dia a dia, da vigilância sanitária, esse é o trabalho, e, antes de entrar no código, era a apresentação, que a gente fez, lá no Ceará, para a Dinai, eu tinha só recheado, e acabou trocando, mas, aí, a gente agora, pode abrir, a diretriz, era só para compartilhar, e deixar aqui registrado, a trajetória, tentei ser breve, se eu já aperreado, lá do Ceará, será a gente aperreada, a maioria é, viu, é correndo do sol, eu sou do interior, o mato não saiu dentro de mim, mas, assim, a gente aperreado, lá, é correndo do sol, procurando uma sombra, mas, acho que isso daqui, reflete um pouco, da trajetória de todo mundo, muito encontro, muita discussão, acho que vocês também, têm esses registros, para chegar na minuta, que a gente chegou hoje, e que a gente já percebeu, que precisa revisar, muita coisa, com o que a gente aprendeu, na aula de ontem, de revisagem, e acho que a gente está aqui, aprendendo a fazer código, acho que é uma troca, e é isso que é importante, com relação, sentar um pouquinho, para terminar a minha parte, que eu já gastei, foi na apresentação da trajetória, perdi o direito de apresentar as diretrizes. Com relação a diretriz 8, que é o processo administrativo sanitário, está toda estruturada, dentro do nosso código, com as partes, que o próprio manual indica, que são essenciais, então a gente procurou estruturar todo o código, com cada sessão e parte necessária, dentro do processo administrativo sanitário, a Maquele, que é a nossa advogada, junto com duas que a gente tem lá, cuidaram mais dessa parte, porque ela tem um teor também, muito jurídico, é o alvo maior de questionamento, então, precisava de um entendimento, do universo, de quem tinha esse domínio mais jurídico, então, a elaboração nossa, da parte da diretriz 9, que é extremamente extensa, eu não vou projetar ela toda aqui, dos artigos, ela está lá no time, disponibilizado para todos, principalmente a nova, a gente vai projetar a outra, porque ela é extremamente extensa, mas acho que alguns aqui também, vão partilhar ainda, nessa tarde, algumas partes importantes, do processo administrativo sanitário, que a gente já discutiu muito pela manhã, você já fez toda uma síntese, dos principais pontos, então, o Ceará procurou também, contemplar dentro da estrutura do seu código, cada uma daquelas partes, das sessões, dos capítulos essenciais, dentro do processo administrativo sanitário, que eu acho que foi a busca de todo mundo, mas que a gente precisa, e está aprendendo aqui, ao longo dessa oficina e desses dias, que precisa revisar, precisa fazer alguns ajustes, contemplar, e detalhar mais alguma informação. Com relação, controle social, e participação social, que é a diretriz 9, que isso realmente é novo para a gente, dentro do código, que a gente já via ali do SUS, da 8080, essa previsão, mas dentro de um código sanitário, e a gente no processo de estudo, observando esse código sanitário, dos nossos municípios, o que a gente tinha do Ceará, muito passado, não se contemplava muito isso, a nível de vigilância sanitária, os códigos da gente eram penalidades, infração e penalidade, era o que se resumia, um código sanitário de cidade, os nossos lá, que a gente pesquisou, só tem isso nos códigos, aprova o código, penalidade, e regulamentando algumas atividades. E o que a gente buscou, pode passar, o que a gente buscou contemplar, está aí estruturado, não controle participação social, ele é muito direcionado, aquilo que o SUS já nos traz, aquelas diretrizes, e dentro daquilo que o SUS já traz, de participação social, de garantir essa participação social, também, dentro das ações de vigilância sanitária, dentro do fazer vigilância sanitária. Então, a gente estabeleceu, como é que esse órgão, deveria implementar, essas ações de controle social, é o que a gente contempla, dentro do nosso código, para garantir, esse controle social, para promover, a gente trouxe várias incisas, descrevendo essas ações, que a visa do Ceará, ela precisa, e o órgão de vigilância sanitária, do Ceará precisa, para garantir, esse controle social, é isso que a gente buscou estruturar, a leitura, e quem quiser acessar mais, as informações, não fica, porque fica extremamente, até cansativo, e a gente vai fazer isso, ao longo da tarde, é de ler, ponto a ponto, também não tem tempo, para isso, e aí, a gente compartilha, com vocês também, estamos abertos, a sugestão, a algo que vem errado, dentro, alguma coisa melhorada, dentro do código, mas, é isso que a gente estruturou, tentar garantir, esse controle social, dentro desse capítulo, pode passar, e de nada, depois se você voltar a algum ponto, você diz, dentro dessa, dessa, dessa diretriz 9, então, garantir, essa efetiva participação, da comunidade, daqueles sujeitos, que estão ali, às ações, de vigilância sanitária, a gente estabelece, a questão das entidades, representativas, também, que são importantes, dentro do controle social, social, os conselhos, estão contemplados, dentro do controle social, como, a gente teria, de contemplar, e a gente, nessa parte, do controle social, a garantia, com a questão das denúncias, do acesso, à população, a nossa, a ouvidoria, que a gente tem disponível, do OVSUS, da ouvidoria geral, da própria Secretaria de Saúde, como instrumentos, como ferramentas, para garantir, esse acesso, da população, a fazer denúncia, a elogio, a sugestão, a gente estabelece, as ouvidorias, como instrumento, para isso, a gente colocou, isso no código sanitário, também, pode passar, eu acho que, cada grupo, vai apresentar, todas as diretrizes, é isso, as três, isso, as três, e depois, vem outro, vamos só fazer, a oito, depois a nove, não, se todo mundo, apresentar a oito, depois a nove, pode ser assim, pode, como eu estou levando, apresenta logo, oito, nove e dez, a gente finaliza, o grupo Ceará, pode abrir, a última, que é financiamento, porque ia ser um sobe, desce, vai ficar gravado, não é Alex, é o povo do Ceará, assim mesmo, lá a gente ri, da nossa desgraça mesmo, antes que o outro, a gente já ri, pode abrir, a última do Ceará, cinco minutos, não vai precisar, obrigado, e aí, dentro da diretriz nova, que a gente também, já discutiu um pouco, aqui hoje, que era desafiador, é estruturar isso, dentro do código, porque às vezes, está em outra resolução, outra normativa, dentro do código sanitário, que é muito aquele regramento, a gente também, tentou contemplar, mas vai ter de ser, sempre em sintonia, com aquilo, que o próprio SUS estabelece, que a vigilância sanitária, está dentro do SUS, pode passar, e aí, a gente tentou, contemplar, dentro desse financiamento, das ações, estabelecer, a questão dos custos, das despesas, seriam necessários, para a vigilância sanitária, realizar suas ações, a gente fala, da questão, que vai ter, que ter destinação de recurso, a gente tenta estabelecer, isso dentro do código, a gente fala, das fontes, de financiamento, para a vigilância, desde estabelecido, para a vigilância sanitária, do Estado do Ceará, quais seriam, essas fontes, de financiamento, levando em consideração, a realidade do Ceará, então, as fontes, que às vezes, elas mudam, o município, tem as suas fontes, algumas próprias, aqui a gente já conversou, isso também, hoje pela manhã, a transferência, do convênio federal, transferência via Anvisa, os fundos, que são previstos, já, com relação a isso, a gente faz, como fonte, também, para a vigilância sanitária, os recursos, da taxa e licenciamento, que já falamos, também, isso aqui hoje foi discutido, os recursos provenientes, da multa e infração, a gente deixa isso, dentro do código, mas com aquele desafio, que todo mundo viu aqui, de tentar garantir isso, porque esse recurso, vai para dentro da Secretaria de Finanças, vai para o Tesouro, mas estabelecer, já dentro do código, que esse recurso, ele é para ajudar, a vigilância sanitária, para as suas ações, e a gente tenta estruturar, isso dentro do código, e também, além desses recursos, que também, a gente deixa essa previsão, que eles poderão ser financiados, com o recurso do próprio Tesouro, a gente já deixa isso, para o Estado, dentro da sua estruturação, e fazer o seu orçamento, que a vigilância, também, poderá ser, com o recurso, do próprio Tesouro Estadual, pode passar, aí, a gente, aí, a gente tem de citar, a questão tributária, porque isso era até, dentro da construção do código, que essa consonância, porque ela envolve, também, a questão das taxas, e tudo, a gente faz essa previsão, que tem de estar, em conformidade, com a legislação tributária, também, do Estado, porque a gente sabe, que esse código, também, vai passar, dentro da Assembleia, dentro, por comissões, específicas, que também, vão verificar, essas questões, e a gente precisava, já, contemplar, e deixar detalhado, mais algum ponto, que chama a atenção, aí, a gente coloca, esse artigo 19, que é extremamente, que acho que vai ser, objeto de discussão, mas, os recursos provenientes, de multas, e outras penalidades, aplicadas, pela Vigilância Sanitária Estadual, deverão ser revestidos, integralmente, para o financiamento, das ações de Vigilância Sanitária, isso é uma intenção, uma vontade, de quem elaborou o código, mas, a gente sabe, que isso vai ser, muito objeto de discussão, tudo que fala em recurso, mas, aproveitando o código, para deixar estruturado, pode passar, volta, só que, acho que é aquele último artigo, deverão ser planejados, de forma integrada, a gente já falou, justamente, com relação, e sobre toda a parte, da prestação de contas, que a gente também, tinha que fazer essa previsão, pode passar, acho que é a próxima, que fala em prestação de contas, que a gente deve, volta aqui a falar, do plano estadual, até porque vai ser, o documento, norteador, das ações de Vigilância Sanitária, e onde a gente vai poder, acompanhar, esses cumprimentos, de metas, de indicadores, dessa execução, desses recursos, que a gente, estabeleceu, e a questão de elaborar, relatórios pedióticos, para prestação de contas, até para subsidiar, a própria Secretaria de Saúde, que faz a prestação de contas, nos seus relatórios de gestão, e a Vigilância precisa, fornecer esses instrumentos, das ações, eu acho que era isso, pode passar, finalizando, não disse ainda gastar os cinco, tirei aquele pouquinho, só para apresentar, um pouco da trajetória, para a gente relembrar, que o que vocês também, todos nós passamos, que eu acho que vai ficar marcado, em quem estava nesse momento, na Vigilância Sanitária, desses estados, dos municípios, que participou desse momento, do Sistema Nacional, de Vigilância Sanitária, que outros colegas, não tiveram oportunidade, eu acho que isso aqui, fica marcado, mais do que nas fotos, que a gente tem muitos, muitos registros, eu acho que vai ficar, na nossa história, de Vigilância Sanitária, e a gente vai levar com a gente, cada pequena contribuição, e até a gente tinha, muita discussão no grupo, ficava, ah, um ajudou demais, ah, fulano não fez aquilo, mas eu acho que esse código, ele é a soma de tudo isso, é uma coxa de retalhos, uns puderam contribuir mais, porque tinham mais tempo, dedicação, mas o outro ali, contribuiu do mesmo jeito, com o que sabia, com o que dava para fazer, eu acho que é a soma, do trabalho de todos, o próprio manual, eu acho que vai ser isso, também a impressão. Obrigado, isso era o que o Ceará, tinha nesse momento, para trazer, estamos aqui para aprender, com vocês, ainda para levar, para o nosso estado, muita coisa que a gente já escutou, aqui hoje, e do sistema nacional, e dos outros estados, e municípios, que são importantes para o Ceará, também, a gente está aqui aprendendo, com vocês, não vem ensinar, nada a gente vai aprender, com vocês, obrigado. Bahia, Vamos, Raoni. Ela vai falar também, vai falar uma parte, Eu vou apresentar em pé, para ficar mais perto aqui, minha vista não está mais boa assim, não? Já posso, no meio, não é? Posso começar? Boa tarde, a todas e a todos, vamos iniciar a apresentação da construção do Código do Estado da Bahia, a gente ia passar logo para as diretrizes, mas, quando o colega do Ceará apresentou o histórico dele, eu também resolvi aqui, só historiar, muito brevemente, como foi que a gente construiu, chegou até aqui, é interessante, o rapaz lá vai passar, por favor. Primeiro, eu só assim, não vou especificar a temporalidade do ambiente normativo, mas, essa é a forma visual, que a gente explica para os gestores lá, o nosso código está anterior à Constituição, anterior à Lei Orgânica da Saúde, a própria Constituição da Anvisa, por favor. E, já que o nosso código é de vigilância em saúde, está anterior a uma série de normas que criaram CIEV, SVO, o que mais, a saúde ambiental, e aí, regras de licenciamento, regras que impuseram questões, medidas restritivas para o poder público lidar durante a pandemia, tudo isso estava fora, como está no Brasil todo. Então, a gente viu como oportunidade de trazer para o nosso código, sobretudo, também, a Política Nacional de Vigilância e Saúde, que no Brasil, infelizmente, é uma resolução apenas do Conselho Nacional, que a gente trouxe muita coisa de lá, importou mesmo, coisas que a gente achou interessante. Por favor, o anterior, a nossa estrutura, não vou especificar, mas, a gente tem uma estrutura lá que requer um processo de muita discussão na hora de criar um código desse. A gente tem nove regiões de saúde, 417 municípios, e somos uma... temos sete áreas de vigilância, sendo que a diretora de Marisa é uma coisa megalomaníaca, ela reúne duas só dentro da diretoria dela, que ela compartilha a sanitária com a vigilância de saúde ambiental. E, essa é a nossa estrutura. Por favor, eu vou me ater mais a um ponto. Tem alguns pontos de atenção, que, para a vigilância em saúde como um todo, a gente vai colocar poder de polícia para todo mundo, a gente está especificando melhor as atribuições do sistema estadual de vigilância em saúde, previsão de novas vigilâncias, e também a questão da emergência em saúde pública, como eu coloquei, e o próximo. Mas tem alguns desafios também ligados à própria vigilância sanitária, são desafios que Marisa vai ter oportunidade de tratar ao falar de algumas das diretrizes, mas a gente tem muitas dores que a gente precisa resolver, são dores que a gente compartilhou aqui esses dias. Por favor. A gente aprendeu muito durante o processo, antes do trabalho aqui de DINAR, a gente se pautou muito pela portaria 1741, que trata das diretrizes para a melhoria da qualidade regulatória, a gente aprendeu lá, entendeu que, claro, é um RDC, quando você trata de uma lei, você perde, não é um filho seu, é um filho da Assembleia Legislativa, então, a gente não teria o mesmo rito, mas a gente aprendeu muito dos princípios, que, por favor, a gente, de algum modo, tentou abarcar no nosso projeto. O projeto da Minuta, ele se inicia antes desse projeto da Anvisa, agora, o projeto da Anvisa serviu para a gente criar corpo e, de algum modo, absorver todas as diretrizes para dentro dele. Todas as diretrizes foram absorvidas, algumas se transformaram em dispositivos mais cogentes, mais assim, que determinam normas de cumprimento, e outros entraram mais como diretrizes gerais. Eu digo assim, daqui eu só vou destacar uma coisa, eu não vou explicar muito o passo a passo, mas, assim, a gente teve consulta pública respeitando a questão da participação e controle social. E nossa consulta pública, eu queria destacar, ela não se restringiu a uma abertura no site ou a consulta pública. A gente foi até o Conselho, foi para audiência na Assembleia Legislativa, fomos para uma série de espaços para estimular o debate. Agora, acreditem, nem mesmo o setor regulado até agora se interessou muito. Por experiência própria, ou agora que eu vi, tudo bem? quando vai para a Casa Legislativa, assim, eu tive a experiência de Salvador, que eu cheguei em Salvador, já tinha um código já que tinha atravessado a fase interna e ia ser mandado para a Câmara de Vereadores. Quando chega lá e os setores vão se movimentando. E é interessante que não são só setores que querem um código mais leve, mas eles querem uma certa reserva de mercado ali. Olha, cobre disso, cobre que o Alvará tem que ser municipal, tem que ser um estabelecimento do município, você tem que ter uma série de cuidado com esses pleitos. Mas eu queria destacar disso tudo, que a participação não foi muito efetiva nessa fase. Talvez seja quando for para a Assembleia e as audiências ganhem mais corpo e as partes interessadas sintam que, opa, eu me movimento agora ou já vai ser tarde demais. De qualquer forma, a gente precisa disso aqui, o compromisso de governo. Quando houve um compromisso de governo em 2021, a coisa começou a andar. Então, tudo está, digamos, já tem uma procuradoria, já tem uma casa civil, já tem até deputados específicos para tratar dessa pauta. Já existe o deputado que vai ser o padrinho, pode ser até uma madrinha que vai ter, mas isso é muito importante que a gente já tem meio que tudo já mapeado para chegar lá na frente. Por favor. E é isso, por passar. E a gente já vai, eu só queria tratar desse compromisso de governo e como isso foi importante, por favor. Aqui a próxima. Aqui é a distribuição de artigos, alguns, gente, por exemplo, a gente tem 79 artigos que tratam de processo administrativo sanitário. Então, é muito, a gente não vai poder especificar os artigos de processo, mas eu vou passar agora para a segunda metade para a Marisa, para ela dizer o que é que o código vai trazer no que se refere às diferentes diretrizes, como a gente assimilou elas no código. Por favor, Marisa. O do processo, eu vou falar. Agora, eu vou pedir para você dar um grande salto na apresentação, porque a gente não fez um corte, a gente deixou tudo lá no proartigo, eu acho que é o slide 26. Não, mais. Ah, não, anterior, desculpe, anterior. Depois, ah, não, é o 8, o Diretriz 8, desculpe. Aí, pronto. Eu vou citar só algumas principais modificações, é o que a gente vai mais vai ter dificuldade, porque são 79 artigos. Agora, o que a gente traz de novidade para esse, para o nosso código de agora? O nosso código anterior, ele é de 1981, ele pega muito na 6437. Agora, eu tenho alguns probleminhas, vou citar um deles. A penalidade multa é prevista em unidade de referência financeira do Estado, o FIHR. E aí, o Estado, há muitas décadas, já não trabalha mais com o FIHR. Então, você não tem a própria previsão. Então, existe uma necessidade de a gente direcionar melhor esse valor. Então, a gente, para esse código de agora, a gente está conceituando os principais institutos, que a gente não tinha conceitos meio vagos, das definições, dinágio, ajudou bastante a gente a identificar o que realmente é objeto de dúvida. Instituição de faixas de valores de multas mais condizentes com a realidade econômica do Estado. Prazo para julgamento, que é uma novidade. Eu sou meio assim, para esse conteúdo, mas vai ter o código, a vontade é que tenha prazo para julgamento. Termo de compromisso, a gente vai trazer, ainda que disposições ainda mais genéricas, mas pelo menos para prever alguma coisa que de algum modo suspenda ali a aplicabilidade da penalidade. Previsibilidade de termos digitais, tirar qualquer menção à necessidade de gerar vias de autos de infração de termos e prever que pode haver regulamentação para que eles sejam válidos quando empregados no meio digital. e medidas cautelares devidamente estabelecidas que o nosso código anterior não previa nada de medida cautelar. Era terrível. Salvo algumas interdições, mas, no geral, a gente tinha bastante segurança jurídica. Por favor. Boa tarde. Eu pedi a Raoni que fizesse essa história aí porque foi até antes de eu assumir a diretoria de vigilância. eu já cheguei em 2021 quase no final. Então, eu já peguei um pouco o bonde andando e, a partir daí, a gente começou a perceber a necessidade de fazer as ampliações e também as alterações dentro do próprio código que já tinha sido começado a ser gestado anteriormente e a oportunidade de participar da oficina também foi, assim, superimportante, mas, como a gente já tem todo esse processo que já estava sendo trabalhado, nós vamos trabalhar com mais detalhes nas leis complementares e nas regulamentações. Então, esse é o nosso compromisso e de trazer as inovações mais recentes e o detalhamento de algumas questões que nós achamos que é de extrema importância. Então, na diretriz 9, sobre o controle e participação social, a gente traz como vigilância e saúde, como nós dissemos, é um código de vigilância e saúde com suas especificidades, que tem como princípio a participação da comunidade de forma a ampliar a autonomia, a emancipação e o envolvimento na construção da consciência sanitária, na organização e orientação dos serviços de saúde e no exercício pleno do controle social. Cabe aos gestores do SUS, no âmbito de sua competência, garantir o efetivo exercício da participação e o controle social das ações desenvolvidas em todas as instâncias do sistema estadual de vigilância. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia coordena esse sistema estadual que compreende estratégias que possam fortalecer a participação da comunidade, dos trabalhadores, do controle social em si, com a criação e o fortalecimento das comissões de vigilância em saúde dentro dos conselhos estaduais e promover, desenvolver ações e estratégias que contribuam para a participação do controle social em vigilância em saúde. Então, essa diretriz 9, algumas dessas ações que estão colocadas aí, que vai para o código, nós já iniciamos a fazer. Quando a gente fala de controle e participação social, existe uma ampliação dessa visão, não só trabalhando com os conselhos estaduais e municipais de saúde, como também a... Tem esgotado, não é? Vou tentar ser rápida, vou pedir para passar já o slide. Então, a gente traz aí o que nós já começamos a fazer que tem a ver com a diretriz 9 do código, que é a articulação com os outros setores. Então, ali a gente tem os conselhos, estadual, municipal, o conselho de secretários municipais de saúde e as demais comissões, a vigilância sanitária é quem mais faz parte de comissões e de grupos de trabalho no estado da Bahia, como um todo, das demais vigilâncias, então, de todas da ambiental, de praticamente todas ligadas à vigilância sanitária, a organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa e de ensino, ontem eu falei um pouco da abertura das portas da vigilância para a academia, secretarias e órgãos públicos, ministério público e defensorias e o setor regulado. Então, nós entendemos a questão da participação social, não apenas aqueles que estão instituídos, mas todos aqueles que lidam conosco, claro, a sociedade civil é organizada através da população com suas representações, mas temos, por exemplo, já ocorrendo um projeto que a gente fala diálogos com o Ministério Público que acontece a cada dois meses, nós reunimos todos os representantes de todos os ministérios públicos que têm uma relação direta com a vigilância sanitária e ambiental e nós discutimos os temas e trocamos, orientamos, porque recebemos muita demanda que não seria da vigilância sanitária, fazemos qualificação, então, é um diálogo bem importante que nós estamos fazendo. setor regulado também, temos um termo que está sendo um termo de cooperação técnica com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, que abrange o setor de cosméticos e o setor de saneantes, assim como sindicatos também de cosméticos, dos produtores de cosméticos e saneantes, que é o que a gente tem de mais forte, então, nós abrimos o diálogo e reuniões periódicas com todo esse setor. Então, setor regulado, a gente também, portas abertas, porque nós entendemos que é dessa forma que também a gente fortalece a participação de todos. Pode passar. no último que é do financiamento, de manhã nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, cabe à Secretaria de Saúde do Estado a coordenação do Sistema Estadual de Vigilância, compreendendo participar do financiamento das ações, alocando recursos orçamentários e financeiros para a implementação dessa política. Aí, a gente traz também para o âmbito municipal, que as secretarias municipais de saúde também, eles precisam participar do financiamento das ações e, por fim, o financiamento das ações de vigilância sanitária deve estar previsto nas leis orçamentárias estaduais e municipais, bem como a descrição das suas receitas e despesas que devem estar em consonância com as ações descritas nos instrumentos de planejamento. Então, aquilo que nós comentamos pela manhã também com relação às taxas de fiscalização e as multas. Lá na Bahia, a gente, através do Fundo Estadual de Saúde, nós já temos esses recursos alocados, uma lei específica, uma lei própria, que é já com autonomia da vigilância sanitária. de manhã, a gente falou da autonomia, eu até destaquei esse ponto como muito importante, mas isso nos dá uma liberdade e uma condição de fazer os investimentos e de trabalhar com mais liberdade. Então, isso nós conseguimos já conquistar e vai ser mantido já dentro das relações que vão complementar o código. Pode passar, por favor. Passa para o outro. Isso aí desconfigurou um pouco, mas a gente fez uma relação do que a gente tem diretriz da gestão com as diretrizes do código. Então, aqui, total, sem enxergar direito, vou levantar um pouquinho. Que seria a implementação das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e de Vigilância Saúde Ambiental. A ambiental, a gente está dando já um destaque, deve virar uma diretoria. A divisa, o fortalecimento da divisa como coordenação do sistema de Vigilância Sanitária a nível do Estado. Isso assim, reduzindo a execução e realizando alterações no cronograma. Isso está relacionado com a estrutura e a organização de saúde do órgão sanitário, da diretriz do código. Gestão inclusiva, participativa, integradora e articulada. Um dos exemplos é o comitê gestor ampliado. A gente já tem um comitê gestor com as coordenações e a gente vai ampliar para ter representantes de dois trabalhadores também dentro como participando da gestão. descentralização e desconcentração para as regiões de saúde e das ações de Vigilância Sanitária e Ambiental. Tem a ver com a diretriz 3 da conformação do mapa de saúde e da descentralização das ações de Vigilância Sanitária. Também já estamos em processo de redefinir e repactuar que é a descentralização e isso articulado com o COSEMES e a desconcentração é tirar de dentro da divisa o que a gente executa e repassando para as equipes de vigilantes estaduais nas regiões de saúde. A participação no PES no plano estadual de saúde na programação anual de saúde o PPA como eu falei para a melhoria dos indicadores e metas isso tem a ver com o planejamento das ações de regulação e de controle sanitário. Mapeamento de risco sanitário também tem a ver com o gerenciamento do risco sanitário superar o paradigma fiscalizatório incorporando ações inovadoras educativas e monitoramento também do risco também tem a ver com a ação 5 da diretriz do código 5 aprimoramento dos fluxos procedimentos e processos de trabalho então a criação do núcleo de gestão de processos isso aí nós já implementamos nós já fizemos núcleo de gestão da qualidade também nós já implantamos lá dentro da divisa e um núcleo novo de inovação e controle operacional usando o uso da epidemiologia dentro da vigilância sanitária então isso aí tem a ver também com a com a questão do gerenciamento do risco com a questão de alteração da estrutura com e com aquela mudança de paradigma dentro da vigilância atualização das normativas sob responsabilidade estadual que é a implantação da qualidade regulatória isso aí ainda não começamos a fazer mas eu estou firmemente estou persistente dentro desse processo porque eu acho que é muito necessário que seja feito de uma forma organizada e por fim que está relacionado com sete com nove ampliar articulação inter e intra institucional com ações ali não está dando para ver mecanismo de formação e comunicação então são diretrizes de gestão que nós já estamos implantando algumas implementando que tem a ver já com a diretriz do código então isso a gente pretende colocar para que a gente tenha essa segurança legal a gente colocar nas legislações complementares e regulatórias do código sanitário é isso acho que encerramos e queria agradecer a vocês Matheus ladies first é bom boa tarde a todos primeiramente gostaria de falar que é um prazer enorme para a gente estar aqui agradecer a oportunidade que a Anvisa nos deferiu para a realização desse projeto já vai completar um ano em novembro que a gente outubro que vocês lançaram o edital para a participação então é muito bacana chegar um ano depois e ver esse resultado coletivo aqui e poder contar com a contribuição de vocês na formação do nosso código então eu vou trazer aqui para vocês o nosso pendrive falhou então vou tentar ser breve aqui em linhas gerais daquilo que a gente propôs aqui vamos começar então pelo paz não é? ah está aqui não ah está jóia senão vou sumir da imagem então está bom deixa eu localizar aqui no nosso é tanta coisa gente que está ficando gigantesco aqui a nossa reforma então como a doutora já adiantou o que aconteceu lá em Mato Grosso do Sul a gente já tem um código posterior a 88 só que é um código que como qualquer outro precisa de reavaliações periódicas né? e desde 1992 nós não fazemos essas reavaliações ele é um código que foi construído de acordo com 8080 e a 8146 né? mas de lá pra cá ele não passou por revisões e nós tivemos um arcabouço normativo no âmbito do SUS que surgiu após os anos 2000 né? muita política nacional surgiu de 2000 pra cá então nosso código nesse sentido ele está desatualizado e precisa de revisão obviamente que ele não fala nada de gestão da qualidade e tudo mais né? mas nós já tínhamos uma parte bem construída de processo administrativo a questão é de atualização mesmo então na parte do processo administrativo sanitário nós nos preocupamos em trazer alguns princípios constitucionais pra nossa proposta de minuta a nossa proposta de minuta não vai rever o código por completo ela vai fazer alterações pontuais então nós trouxemos alguns princípios aqui constitucionais previstos lá no artigo 5º né? o do devido processo legal né? que nós temos um devido processo legal o nosso é o devido processo legal sanitário né? nós trouxemos a ideia de que ninguém será processado nem sentenciado em decisão administrativa senão pela autoridade julgadora competente que lá em Mato Grosso do Sul a primeira instância é formada pelo coordenador da vigilância sanitária ele funciona como órgão ele é autoridade sanitária dirigente julgadora né? então o coordenador ele funciona como autoridade sanitária dirigente julgadora então ele é a autoridade competente para fazer o processamento da infração e nós trouxemos essas ideias para o processo administrativo sanitário né? ó ninguém será privado da sua liberdade econômica ou de seus bens equipamentos e produtos sem o devido processo legal sanitário então a gente traz tudo aquilo que está no artigo 5º que tem que reger todo o ordenamento jurídico brasileiro seja fiscalização ambiental fiscalização de trânsito a gente traz para o nosso microsistema né? um microsistema o que nós vivenciamos lá um microsistema jurídico né? então a gente traz outras ideias aqui nós trazemos possibilidade de de absorção sumária nos casos em nos casos em que o alto de infração ele é redigido de forma manifestamente nula né? que o o julgador proceda já de imediato a anulação do alto de infração para que aquele processo não dê long muito tempo né? a gente não precisa esperar cinco anos para apurar uma infração né? para processar alguém ou para reconhecer que um processo é nulo a gente não precisa esperar então a gente define primeira instância né? nós reconhecemos o duplo grau de jurisdição né? então o coordenador ele é o primeiro grau de jurisdição administrativa né? vamos dizer assim é e o segundo grau de jurisdição nosso é o diretor de vigilância em saúde tem algum diretor de vigilância saúde aqui? nós temos um dois né? lá vocês funcionam também como segundo grau? ótimo né? que lá no nosso código ele fala assim é autoridade sanitária dirigente superior ela é a competente para fazer o julgamento dos recursos em segundo grau de avaliação né? então nós temos o reconhecimento dos dois graus né? de de jurisdição para análise de recursos que a gente entende lá que atende a constituição e o pacto de São José da Costa Rica né? que ninguém será considerado culpado se não por pelo menos dois graus de jurisdição exceto se você tiver com o seu processo correndo lá no STF que é uma fria né? que lá do STF você já não tem mais para onde correr olha lá já está correndo tempo aqui então esse é o nosso processo administrativo sanitário nós trouxemos aqui no processo administrativo a ideia de que a pena educativa ela só poderá ser aplicada em situações em que a infração ela não é grave nem gravíssima então nós trouxemos esse limitante para a pena educativa nós o código fala que no concurso de atenuantes e agravantes a pena deve se aproximar das que sejam preponderantes só que ele não explica quais são as preponderantes entre as circunstâncias agravantes e atenuantes aí a gente tem que se socorrer do código penal o código penal explica então a gente trouxe a explicação da doutrina penal para o nosso código então circunstâncias preponderantes são aquelas ligadas ao subjetivismo são a reincidência personalidade enfim são aquelas circunstâncias subjetivas para passar para o tema do controle social porque eu acredito que no processo aqui nós não tenhamos mais nenhuma outra inovação relevante até porque como eu disse de início a gente já trazia bastante é uma questão interessante que a gente trouxe que eles alegam muito em defesa isso a questão do dolo ou culpa ah não não teve dolo então eu não devo ser apenado nem autuado porque eu fiz sem dolo então a gente traz de forma bem explícita que o dolo ele não constitui a infração administrativa mas ele é uma agravante isso já estava previsto desde sempre que o dolo é circunstância agravante mas aí a gente deixa explícito isso que a infração administrativa para se aperfeiçoar ela independe de dolo ou culpa independe de má fé basta a voluntariedade do agente por que porque é assim e não igual no código penal porque no código penal a gente tem uma consequência gravosa para o cidadão que é a privação da liberdade de ele vir e a nossa consequência aqui no âmbito do processo administrativo na maioria das vezes é uma multa é uma consequência pecuniária então a gente segue essa lógica resultado muitos alegam mas a infração ela não teve dano gente vigilância sanitária trabalha com prevenção não trabalha com dano então a gente deixa isso bem claro no código que a configuração da infração ela independe de dano independe de evento adversa saúde porque depois que o evento adversa saúde ocorreu a gente tem o fracasso de todo o trabalho de prevenção e a gente não quer que isso aconteça questão de controle social nós trouxemos possibilidade de audiência pública para temas relevantes em tramitação na vigilância sanitária nós reconhecemos a ouvidoria do SUS como um canal de comunicação da sociedade com a vigilância sanitária em termos de controle social nós temos também além da ouvidoria além da audiência pública a participação da vigilância sanitária nos fóruns da saúde e quais são os fóruns da saúde nós temos o conselho estadual e municipal de saúde nós temos a CIB nós temos as conferências de saúde e a vigilância tem que participar desses fóruns porque é ali que ela vai estar próxima da população outra medida de controle social se a gente não é doutora se a gente for analisar nos sites dos tribunais de justiça a gente tem o banco de sentenças então se você quiser consultar a sentença de determinado juiz de determinada comarca você tem o banco de sentenças do tribunal tudo que o tribunal produz ele traz na página oficial do tribunal e a gente não faz isso a gente não expõe o nosso relatório porque a gente até comentou aqui para o cidadão comum ter acesso ao relatório ele precisaria então pelo portal da transparência por exemplo o ESIC serviço de informação ao cidadão mas na verdade pelo princípio da transparência ele teria que ter aquela informação de fácil acesso aquela informação teria que ser pública se ela não está se ela não está implicada em sigilo ela teria que ser pública e teria que estar de fácil acesso ao cidadão para ele poder fazer um efetivo controle social então os relatórios que nós produzimos de certa forma eles deveriam ser públicos porque o cidadão usuário consumidor tem direito de saber o que ele está fazendo quem que ele está contratando qual que é a qualidade do procedimento que está ali perante está ali disponível na sociedade então a gente tem essa ideia que a gente acha até bastante avançada mas a gente vem olhando para o que está sendo feito no Ministério Público e nos Tribunais de Justiça questão de financiamento financiamento da Vigilância Sanitária ele é basicamente nós temos a fonte 100 que é a fonte do Tesouro Estadual nós trazemos isso para o código então a Vigilância Sanitária vai ser custeada por orçamentos do Tesouro que a maior parte do orçamento da Vigilância Sanitária é o Tesouro Estadual isso que o Fundo Nacional de Saúde nos repassa é um complemento a gente não pode olhar para o Fundo Nacional de Saúde já estou encerrando e ver que ele tem a obrigação de custear a gente nada disso quem tem a obrigação de custear o órgão de Vigilância Sanitária é o orçamento local é o Tesouro Local então tem o complemento federal na forma dos blocos de custeio Mato Grosso do Sul hoje recebe em torno de nós temos dois pisos o variável fixo o piso variável piso fixo 850 mil variável em torno de 600 mil então dá quase 1 milhão e 400 nós recebemos anualmente e aí nós temos uma transferência para os municípios de meio milhão por ano nós também temos uma uma contribuição e a gente traz tudo isso para o código e aí por fim nós temos as taxas e multas de Vigilância Sanitária que também deverão alimentar abastecer o custeio de nossas atividades a lei 8080 fala que a taxa e a multa de a lei 8080 nem fala taxa e multa de Vigilância Sanitária ela fala taxas e multas aplicadas pelos órgãos competentes do SUS pertencem ao fundo de saúde local então ela não fala nem que é da Vigilância ela não fala nem que pertence a Vigilância ela fala que pertence ao fundo de saúde local agora se dentro do fundo aquele dinheiro vai ser reservado especificamente para a Vigilância aí é outra história mas a lei 8080 depende do planejamento para finalizar programação anual de saúde a gente então tem que levar em consideração esses recursos todos aí que a gente conversou além de participar da programação do plano de saúde que o colega da Paraíba bem falou a gente tem que levar em consideração todo esse dinheiro e a programação de saúde também tem que levar em consideração aquilo que foi discutido nas conferências de saúde aquilo que está reverberando no conselho de saúde local com relação a Vigilância Sanitária aquilo que está estourando na atenção básica então tudo isso por isso que é importante a gente participar dos organismos de participação social porque tudo isso vai entrar na programação e o financiamento para poder dar conta de todas essas demandas só fazer uma observação em relação ao processo administrativo eu não sei se vocês ainda não incluíram a questão do termo de compromisso mas aí já vai ter a previsibilidade pronto ok obrigada viu Matheus vamos lá quem Renata município de Congonhas Olá gente vamos acordar boa tarde vamos lá e para a gente ficar mais animado e continuar as nossas apresentações eu vou pedir a ajuda do pessoal ali de trás pode reproduzir por favor reproduzir por favor o vídeo tá cegando tá cegando amém convém a cidade eterna singela e pura capital fé floriu no cenário mineiro e também no estrangeiro onde se glorificou a arte é a crua a glória com os teus é prazer apontando o céu de Minas conta a história responde a glória do Brasil eu tô aqui pra além de apresentar diretrizes 8, 9 e 10 mas pra convidar a todos vocês que ainda não conhecem Congonhas pra que possam nos visitar será um prazer recebê-los Congonhas cidade eterna singela pura capital da fé e cá estou desde 2022 ansiosa por esse momento de aproximação com a Anvisa de colegas tão bons quanto vocês todos pra que pudéssemos discutir sobre vigilância sanitária de uma forma consistente de uma forma que a gente possa gerar impacto realmente no dia a dia das nossas cidades dos nossos estados e que isso repercuta de uma forma positiva pra nós enquanto trabalhadores da saúde coletiva em busca e da saúde coletiva realmente de uma forma bacana como pra todos que dependem do nosso trabalho dos nossos regulados né e então pra nós em Congonhas esse trabalho iniciou antes mesmo de iniciar a consultoria no início desse ano em fevereiro desse ano antes até mesmo do edital em que fomos selecionados né no final de 2022 porque Congonhas tem um código sanitário ou melhor perdão nós temos um código de saúde que ele foi feito depois da lei 8080 então não é um código que a gente fale assim nossa é muito distante de tudo que a gente comenta agora mas sim é um código que precisa ser revisto inclusive né eu estou me referindo ao código de saúde município de Congonhas que é a lei 3095 de 2011 que é quase que uma cópia fiel colegas da lei 13317 de 2009 2009 perdão de 99 que é o código de saúde do estado de Minas Gerais então nós sabemos que tem muitas lacunas tem muitas situações que elas são exploradas de uma forma pobre e outras tantas que nós sabemos que são mais modernas que não se contemplava nos códigos mais antigos quem de nós até aqueles estados e municípios que já estavam construindo códigos antes dessa consultoria né já tinha contemplado questão da gestão da qualidade por exemplo e outras questões então vamos partir agora você pode por favor apresentar para mim a diretriz 8 por favor já está aqui gente a diretriz 8 processo de administrativo sanitário acho que não deve ser muito diferente para os colegas aqui é a nossa diretriz que no código quando ela vai lá para o código ela vira realmente a maior parte do nosso código porque a gente destrincha ali infração por infração então aqui eu trouxe a apresentação de slide mas na verdade numa íntegra do que que é o nosso código eu só realmente pensei então aqui eu vou falar muito rapidamente somente as questões que eu acredito que são mais importantes da gente fazer considerações aqui e aberta a discussões e melhoras tá bom então nós dividimos o nosso capítulo 5 processo administrativo sanitário na sessão 1 que é dos princípios e finalidades sessão 2 dos direitos e deveres do autuado sessão 3 da fase pré-processual que essa sim depois eu vou pedir para ele ir para essa página para esse slide para a gente ver como é que tá e perdão volta por favor a sessão 4 das infrações e penalidades sessão 5 da fase processual 6 do julgamento pela autoridade sanitária 7 do recurso administrativo e da revisão sessão 8 do cumprimento das penalidades sessão 9 da prescrição essa parte para nós desde o início ela constou realmente uma mudança significativa porque se vocês acessarem a lei 3095 que ainda está em vigor no município que é o nosso código de saúde a parte de processo administrativo sanitário penso eu que seja a parte mais bem construída ela não é ruim só que ela já chega papum ela vai lá para as infrações ela não conta com essa parte inicial sabe de princípios e finalidades ela não fala sobre direitos e deveres do autuado então a gente acredita que essa construção de agora ela ficou uma construção mais robusta e em relação a infrações que já era uma parte muito grande ela ficou ainda maior mas imagino que esteja melhor do que era antes tá bom pode passar passa você vai para o slide 9 se não me engano isso o que acontece gente quando eu enviei a nossa minuta já havia já havia sido publicada a revisão da lei 14 a que fala do termo de compromisso e o que acontece então já tinha saído nessa legislação e antes mesmo que tivesse saído do nosso encontro regional lá em contagem com as visas de Minas Gerais a gente debateu muito Mara Mara e colegas sobre essa possibilidade de termos nos nossos códigos essa fase pré-processual então ela já estava construída no meu código eu só tentei me atentar em relação a prazo para que ficasse mais de acordo com a legislação que está em vigor então a gente coloca da seguinte forma o artigo ainda está sem número na hipótese de os servidores constatarem em sede de fiscalização sanitária situações de pequena relevância ou reduzido risco sanitário poderá ser emitido termo de compromisso com os infratores às normas desta lei com a finalidade de promover a regularização dentro do prazo estipulado dentro do qual não poderá ser lavrado alto de infração pelo cometimento das infrações elencadas no mesmo parágrafo único o prazo de adequação não poderá ser superior a 90 dias não cabendo prorrogação pode passar o termo de compromisso deverá conter no mínimo os seguintes elementos o nome e o domicílio do administrado assim como os elementos necessários para sua identificação data descrição das exigências para cumprimento prazo para que o administrado promova as adequadas solicitações ciência pelo administrado o termo de compromisso da ciência e constitui em mora os destinatários quanto as providências solicitadas e o seu descumprimento implicará na adoção de todas as medidas administrativas cabíveis incluindo a lavratura do alto de infração então a gente deixa muito claro que para nós é uma fase realmente anterior ao processo administrativo sanitário não se lavra o alto de infração enquanto não se dá ao regulado essa possibilidade de se regularizar né e então eu penso que fora isso que é importante comentar aqui com vocês que sobre o processo administrativo sanitário que é uma mudança do que tínhamos e que ainda está em vigor é que nós mudamos a contagem do prazo que antes era em dias consecutivos a gente tem percebido no dia a dia que isso não tem sido bom o regulado acaba não compreendendo isso e gera muitos transtornos para nós e até para o serviço da administração pública a gente entende que contar em dias úteis vai ser mais interessante para todos nós fora isso outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que lá no nosso código está prevista três instâncias julgadoras a primeira fica com a coordenação da vigilância sanitária a segunda trata-se de uma junta recursal que é composta por membros que são designados por portaria mas tem sido até hoje e a gente pretende a gente acredita que vai continuar dessa maneira sendo três representantes da secretaria municipal de saúde que obrigatoriamente precisam ser servidores efetivos todos os outros também um da procuradoria jurídica do município e o outro da fazenda justamente para ajudar com essa questão de calcular a multa fazer essa parte aí que para nós que não lidamos com isso no dia a dia é ruim fora isso eu acredito que todas as outras questões todos nós já comentamos a terceira instância é o secretário municipal de saúde então de maneira consistente de mudança do que já havia são essas situações que eu apresentei para vocês e realmente a cereja do bolo em consideração ao momento atual é essa parte pré-processual vamos para a diretriz 9 por favor enquanto ele vai projetando a diretriz 9 gente que eu não quero extrapolar meu tempo né Adriana que eu falei que eu ia falar em menos tempo de participação e controle social essa é uma diretriz que para nós ela não existia no código que está em vigor simplesmente em momento nenhum isso era considerado então nós estamos levando em consideração realmente que não diferente de nenhum outro estado e município que está aqui nós precisamos cuidar para que a participação social ela aconteça e aconteça de forma efetiva então lá nos nossos artigos é uma parte pequenininha mas a gente coloca de uma forma bem bem sucinta mas acredito que esteja suficiente para dizer dessa necessidade né de nós enquanto servidores da própria vigilância sanitária promovermos educação permanente dos nossos servidores para que a gente possa também educar a população para que estejamos juntos fazendo né os nossos papéis cada um com a sua missão né com o seu papel mas que possamos fazer o controle social pode passar e a questão realmente de que precisamos estar inseridos no conselho de saúde em outros conselhos que isso é de fato fundamental para que a participação e o controle social ela aconteça pode passar eu vou finalizar essa parte só dizendo para vocês uma coisa sobre participação e controle social a gente precisou fazer uma ponderação aqui que ponderação não digo porque não existia essa redação né a gente precisou deixar escrito nessa parte do texto sobre a questão do acolhimento das denúncias porque nós sempre acolhemos toda e qualquer denúncia mas tentamos de uma certa maneira também nos resguardar para que aquela pessoa que denuncia se a gente precisar de alguma informação melhor sobre aquilo que ela precise nos informar porque senão fica muito complicado a gente parar o serviço o tempo todo e às vezes aquilo não tem consistência então eu acredito que nessa parte de controle social participação e controle social é uma situação que eu acho importante por isso que estou comentando aqui com vocês vamos passar para a diretriz 10 para eu poder encerrar que meu tempo já se esgotou na diretriz 10 que vamos falar sobre financiamento também não diferente dos colegas a gente deixa de uma forma clara a questão dos recursos vindos da união do estado e do município e da apropriação por parte da vigilância sanitária para entender que recursos são esses e como utilizá-los a outra questão é realmente conseguir fazer a gestão que é coisa que a gente na verdade já faz ou deveria estar fazendo do dia a dia de entender tudo o que nós precisamos tanto de recursos para parte de estrutura física quanto de qualificação de equipe quanto que a vigilância de quanto em valor em espécie que a vigilância sanitária precisa para funcionar para funcionar levando em consideração todos esses aspectos e isso não existia também no código que ainda está em vigor então para nós é uma inovação em tanto porque nós falamos disso eu enquanto coordenadora da visa Congonhas eu bato lá na secretaria de saúde para conversar com a diretora dessa parte de financiamentos de recursos e tudo mais e quase que eu tenho que pedir aqui por favor me fale sobre isso como se não fosse uma coisa que deveria estar todos nós cientes que é isso mesmo o coordenador da vigilância sanitária o diretor da vigilância sanitária da vigilância em saúde ele tem o dever e a obrigação de fazer isso então para nós pelo menos para o código na minuta do código sanitário de Congonhas isso eu apresento para vocês com muita satisfação porque imagino que somente chegar lá e falar isso já é meu dever e minha obrigação não basta vai precisar estar escrito no código senão talvez a gente continue tendo dificuldades bom eu acredito que eu consegui falar das coisas principais agradeço a todos pelas inúmeras informações conhecimentos experiências que estamos trocando aqui eu estou aqui realmente me sentindo extremamente feliz e grata em muitos momentos eu abordo vários de vocês e peço telefone e pergunto se eu posso mandar o whatsapp e para quem eu ainda não abordei fique sabendo que eu queria saber o seu nome e o seu whatsapp obrigada por tudo paulo município de são paulo boa tarde maria cecilia seja bem vinda pessoal para quem não conhece e ela chegou e eu ainda não tive a oportunidade de apresentá-la maria cecilia diretora da câmara técnica na área de vigilância sanitária do conas conselho nacional de secretários de saúde ela nos ajuda muito viu nas nossas demandas a gente tem que convencê-la para seja muito bem vinda maria cecilia boa tarde a todos boa tarde a todas dinar alex acho que não está aí já foi eu vou ser bem rapidinho porque eu tenho muito a falar compromisso né eu vou ser bem rapidinho porque eu tenho muito a mostrar muito a falar tá bom dinar já está aqui a apresentação essa apresentação nós elaboramos com duas finalidades a primeira finalidade é para essa que nós estamos aqui né agora apesar que está faltando viu dinar mas eu já pedi desculpas para você vou pedir desculpas para os colegas aqui também e a outra finalidade é apresentar para a hierarquia superior o porquê de reformar o nosso código sanitário tá pode passando por favor lá na cidade de São Paulo a vigilância sanitária tem um nome diferente é vigilância de produtos e serviços de interesse da saúde tá bom mais precisamente divisão de vigilância de produtos e serviços de interesse da saúde pode passar por favor pode passar tá aí eu tenho que responder a pergunta que vão me fazer por que você quer reformar o código sanitário e nós elaboramos uma apresentação para responder essa pergunta que com certeza será feita para nós pode passar bom aqui nós fizemos aqui um resuminho daquilo que nós tratamos ao longo desse ano no projeto código sanitário tá não vou ficar lendo item por item que ia tomar muito tempo e tempo parece que a gente não tem aqui né pode passar por favor mas eu já vou falar de antemão viu Dinah vou me adiantar já me penitenciei perante a você eu não preparei nada nós não elaboramos nada pertinente ao controle social mas nosso código sanitário ele é recente podemos dizer ele é de 2004 então ele traz todo aquele arcabouço de participação e controle social que está lá que está lá consagrado na constituição então nós temos lá as conferências municipais de saúde os conselhos de saúde a ouvidoria do SUS a própria ouvidoria da Covisa o nosso site da prefeitura da Secretaria da Saúde ele é riquíssimo né de informações para o cidadão tá eu não trouxe nada aqui né mas já quem tiver interesse é só entrar no nosso site tem muita informação lá o primeiro porquê por favor mais um enter esse é o nosso código sanitário que coincidentemente o secretário municipal da saúde de então foi o primeiro presidente da Anvisa Gonçalo Vecina Neto tá pode passar por favor e ele é na minha opinião na minha humilde opinião ele é completo né de nada teve a oportunidade de ver também acho que tem esse pensamento né logo no título 2 objetivo campo de ação e metodologia ele já aborda a participação e o controle social pode passar por favor pode passar mais um mais um aqui olha título 8 procedimentos administrativos e aqui ele começa a abordar o processo administrativo sanitário tá e é bem robusto falta alguma coisa sim falta alguma coisa mas isso pode ser complementado com um decreto que regulamenta esse quadro sanitário pode passar por favor por que que nós escolhemos mexer no decreto que regulamenta o código ao invés de mexer no código porque a lei tem que passar pela câmara de vereadores o decreto necessariamente não perfeito Dinato é um ato do poder executivo então nós escolhemos como forma de mexer no quadro sanitário alterando dispositivos do decreto que o regulamenta tá pode passar por favor então a lei é na câmara e o decreto pode passar ele é cheio de de animações tá motivo 2 o outro por que em 2020 houve uma reorganização da secretaria municipal da saúde e essa reorganização desorganizou o código sanitário não é que desorganizou é que não precisaria haver umas mudanças sabe não é que o código sanitário ele é perfeito porque ele diz de forma genérica né e às vezes do jeito que estava no decreto que o regulamenta não estava de acordo então precisava mexer no decreto que regulamenta o código sanitário tá então esse mais é o segundo motivo para a gente mexer no decreto que regulamenta o código sanitário pode ir para frente por favor pode dar mais um enter mais um isso bom a cidade de São Paulo já tem 1.500 quilômetros quadrados 12 milhões e meio de habitantes é impossível uma vigilância sanitária centralizada dar conta disso tudo então lá o que acontece a gente atende um dos princípios organizativos do SUS qual seja a descentralização regionalização e hierarquização né dois princípios organizativos do SUS então nós temos a Covisa onde eu estou subordinado onde eu estou lotado e nós temos as demais coordenadorias regionais então a Covisa é um órgão centralizado e tem as regionais são seis regionais distribuídas no território de São Paulo e nessas coordenadorias regionais a subordinação de unidades de vigilância e saúde é meio complicado viu gente eu demorei 10 anos para entender isso tá é complicado com o decreto de reestruturação isso mudou dá um enter por favor foi criado com o decreto a secretaria executiva já criaram a secretaria executiva então a Covisa ela passou a ficar ombro a ombro com as coordenadorias regionais porque tanto a Covisa quanto as coordenadorias regionais passaram a ser subordinadas a uma secretaria executiva tá e nós estamos agora criando o sistema municipal de vigilância sanitária porque esse decreto de reestruturação da Secretaria da Saúde pela primeira vez trouxe o nome sistema municipal de vigilância sanitária nunca antes havia essa denominação tá então nós estamos construindo um sistema ou seja trocando o pneu com o carro andando né vamos lá pode dar continuidade motivo 3 essa RDC 560 de 2021 que aborda o sistema de gestão da qualidade esse é um motivo também importantíssimo né Dina tá pode dar um enter por favor mais um enter motivo 4 enter mais um enter esse que eu olha isso aqui eu vou falar até morrer tá primeiro quando avisa que tem lá o item 148 que estabelece que deve haver a criação de carreira de estado do fiscal sanitário até meio chato já né Dina mas não tem jeito porque pra mim na minha humilde opinião um sistema municipal ou um sistema nacional de vigilância sanitária começa com uma carreira de fiscal sanitário na minha opinião tá bom pode continuar por favor dá mais um enter mais um enter mais um enter eu não sei como é que acontece na vigilância sanitária dos colegas mas a nossa nós temos esse probleminha que está na tela nós perdemos profissionais que levam anos né pra serem capacitados para demais vigilâncias então a sanitária perde muitos quadros como é que nós vamos fazer pra segurar esse profissional tá então aqui tem a apresentação mas eu vou passar a batida que o tempo já foi né dá sequência por favor bom as propostas para alteração do dispositivo do que regulamenta o corte sanitário pode dar um enter vamos nos pontos que interessa pode dar um enter por favor vamos direto mais um enter mais um enter pode seguir pode seguir isso está disponível lá no Teams tá pode seguir eu já vou nas diretrizes tá por favor não me olhe assim mais um enter pode seguir mais um enter mais um enter pode ir eu não lembro de cabeça qual é pode ir pode ir ah volta uma tela por favor essa imagem aqui nós vamos falar um pouquinho dela é impossível que um profissional de vigilância sanitária saiba tudo isso aí ele saiba de cor as normas de alimentos de medicamentos produtos para a saúde serviços de saúde é impossível é impossível por isso que há necessidade de segmentação né núcleos né núcleo de alimentos núcleo de medicamentos de produtos tal e isso acontece também com o diretor de vigilância sanitária o diretor de vigilância sanitária também não tem condições de se apropriar de todo esse conhecimento tá pode seguir por favor pode seguir desculpa pode seguir bom aqui volta volta pronto nós sempre discutimos lá na vigilância sanitária a possibilidade de começar a cobrar taxa de licenciamento taxa de fiscalização aí nós descobrimos que tem uma lei de 2002 que todo e qualquer estabelecimento na cidade de São Paulo seja ele de interesse da saúde ou não ele paga uma taxa de fiscalização todo mês de julho chega um boleto um boleto para ele para ele pagar a TFE ou seja nós não podemos criar uma taxa de fiscalização porque já é paga pelo contribuinte municipal pelo munícipe pelo cidadão tá então a gente não pode o que a gente pode fazer fazer com que esses recursos sejam direcionados para a vigilância é isso que a gente coloca no código tá olha esses recursos pagos pelos estabelecimentos de interesse da saúde devem ser direcionados para a vigilância sanitária fundo municipal da saúde sob coordenação do conselho municipal da saúde então a gente colocou isso no código então está aqui o financiamento tá bom então além daquele fundo a fundo uma forma da vigilância sanitária ter recursos é por aí tá então já estou tratando a diretriz 9 10 10 né pode dar sequência por favor volta pode dar sequência volta por favor aqui olha não é pode dar sequência aqui volta uma tela por favor é aqui tempo esgotado e agora de dar tem prorrogação então o nosso código dizia o seguinte a autoridade sanitária tem que lavrar o alto né é é na sede é no local que fez a inspeção não tinha a possibilidade de lavrar o alto não que isso não era feito era feito isso é feito mas a lei não assegurava isso então a gente colocou que pode ser lavrado tanto no estabelecimento como também na sede da vigilância tá pode estou terminando outra coisa também voltando lá a gente dá ciência ao infrator por mensagens eletrônicas pode dar sequência não tem muito tem muito para falar da sequência pode dar sequência por favor tem uma coisa que eu quero falar aqui olha e eu esqueci de tirar a foto do secretário a casa caiu bom aquilo que eu falei é impossível para um profissional para uma autoridade sanitária ter todo se apropriado de todo conhecimento das normas medicamentos alimentos produtos para saúde serviço é impossível também o E para o diretor o que se fazia o núcleo é por núcleo núcleo de alimentos núcleo de produtos núcleo de serviços núcleo de medicamentos cada um desses núcleos tinha um coordenador que auxiliava o diretor para fazer o julgamento da defesa tá só que isso não estava escrito em lugar nenhum nós colocamos no código então o assessor técnico do diretor ele vai analisar uma eventual defesa o diretor passa a ser primeiro recurso provavelmente já era o coordenador segundo recurso e o secretário é o terceiro recurso mas só em condições específicas em situações específicas é isso Diná não vou tomar mais seu tempo precisava mais meia hora obrigada Cecília então é 15h45 mesmo porque aí daria tempo de a gente ver mais um pois não pessoal vamos ouvir aqui a Maria Cecília que de repente a gente vai quer subir não boa tarde gente eu me chamo Maria Cecília trabalho no Conais conduzindo a câmara técnica de laboratórios de saúde pública e de vigilância sanitária apesar de que eu sou vigilância sanitária até morrer certo mas então esse amor já é muito antigo mesmo mas eu fico muito feliz quando eu vejo as apresentações de vocês cada apresentação mais rica que a outra muita reflexão envolvida e eu volto a repetir para vocês vigilância sanitária que não tem código sanitário que não lavra e faz o processo administrativo sanitário não é nada não é nada certo então o objeto da vigilância sanitária são apenas dois um é o direito sanitário o código sanitário o processo administrativo sanitário certo o município ou estado que é impedido de lavrar esse processo ele não tem vigilância sanitária e vigilância sanitária é direito do povo o segundo objeto o segundo objeto é a saúde das coisas que interferem na saúde das pessoas então se hoje a gente não sabe que alguma coisa faz mal para a saúde das pessoas ela não é objeto de vigilância sanitária assim que a gente souber ela entra direto na lista então essa lista ela só aumenta ela não reduz então a gente precisa de ter isso muito, muito claro essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês a segunda coisa que eu queria falar para vocês é que depois de tanta coisa que eu vi aqui e calculo que vocês estão ouvindo isso já desde segunda-feira não vacilem com a Assembleia Legislativa gente não tenham dúvidas que precisa muito mais do que um deputado simpático um vereador simpático para ajudar vocês certo nós temos vários exemplos por exemplo de você fazer uma lei regulamentando a presença de alimentos na farmácia e que você faz lá esta lei no seu anexo 1 então os alimentos que são permitidos vender na farmácia lá na última hora no último momento aquele deputado que você chamou ele para defender ele escreve assim artigo 2º pode vender picolé e sorvete ponto acabou vai vender picolé e sorvete lá para o resto da vida então hoje até está fora de moda nesse exemplo porque já pode vender tudo ele já ficou fora de moda mas não se esqueçam que a gente precisa de uma bancada de saúde para cada vigilância sanitária para cada para cada área da secretaria de saúde então nós temos que identificar essas pessoas que vão defender o código que vocês fizeram porque se não vai mudar vai fazer o artigo 2 quando vocês vejam o artigo 2 já está consolidado então assim é preciso muito mais do que um rosto simpático é preciso de uma pessoa que esteja realmente comprometida com o sistema de saúde e eu desejo todo sucesso e vou dizer para vocês uma coisa assistir vocês aqui hoje e saber do que está acontecendo e todo o processo que aconteceu o tempo inteiro já justifica em muito a minha felicidade de trabalhar com a vigilância sanitária muito legal obrigado obrigada Cecília Cecília é sempre sábia nas palavras bom pessoal vamos fazer o seguinte como não vai dar realmente para todos apresentarem a gente dá continuidade amanhã e a gente libera agora para o COF até porque vocês a gente fez um acordo ontem certo então fica agora o COF logo em seguida do COF vocês já estão liberados tá bom até amanhã obrigada pela atenção e pela participação tá bom tá bom tá bom tá bom A CIDADE NO BRASIL